A Rússia reforça as relações com o Iraque no momento em que o apoio militar norte-americano parece não bastar a Bagdad para derrotar o grupo Estado Islâmico. O primeiro-ministro iraquiano, o chiite Haidar al-Abadi, reuniu-se esta quinta-feira em Moscouvo com o presidente russo Vladimir Putin, um encontro selado com a proposta russa de fornecer armas a Bagdad para fazer face à progressão dos combatentes islamitas. Uma resposta às expectativas do Iraque recordadas pelo primeiro-ministro. Espero que esta visita permita reforçar o apoio e a cooperação na luta contra o terrorismo não apenas no Iraque, mas em toda a região. A reunião em Moscouvo marca o retomar das relações entre os dois países interrompida pela queda de Saddam Hussein, um onliado e parceiro económico da Rússia durante décadas. O Iraque é um parceiro de confiança para a Rússia na região e apesar dos problemas económicos mundiais e os problemas na região, as nossas relações continuam a desenvolver-se com êxito. Em troca da prometida ajuda militar e face ao isolamento económico criado pelas sanções internacionais, Moscouvo espera poder obter o apoio do Iraque para tentar aproximar-se da organização de países portadores de petróleo. Muito bem.